Olha, o Mustela Plutóreos Furo, o furão, como é popularmente conhecido, se tornou destaque nas redes sociais aqui em Teófilo Otone. O furão foi aprisionado por um morador do bairro Indaiá e um vídeo divulgado nas redes sociais por uma pessoa que denunciou o fato do animal estar sendo mantido em cativeiro. A polícia de meio ambiente esteve lá tentando encontrar o furão e quem o aprisionou, mas não obteve êxito. O tenente Alder Klaner, da Polícia de Meio Ambiente, destaca esta situação. E a gente tem aí as imagens que viralizaram nas redes sociais ontem aqui em Teófilo Otone. Vamos acompanhar. Sim, após conhecimento desse vídeo circulando nas redes sociais, a Polícia Militar de Meio Ambiente tomou conhecimento. Imediatamente nós tentamos fazer contato com essa pessoa que estava mantendo esse animal em cativeiro, porém não conseguimos. É importante ressaltar que manter esse animal em cativeiro, por ser um animal da fauna silvestre, é crime passível de prisão e autuação por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente. É um animal que pode agredir o ser humano? Olha só, é um animal comum aqui na região de Teófilo Otone, pavão no Oriente, é comum aqui da fauna da nossa região. Por ser da fauna silvestre, a gente sempre orienta as pessoas a não tentar apanhar esse animal para evitar algum tipo de acidente. Ele se alimenta de quê? São animais tímidos aqui da região e eles se alimentam, são carnívoros, né? Alimentos de pequenos insetos, vísceras, peixes, esse tipo de alimentação. Se em caso alguém se deparar com esse animal ali na região do Indaiá, que possivelmente pode ter sido solto, né? No momento em que foi divulgado esse vídeo. O que fazer? Olha só, a pessoa que deparar com quaisquer animais da fauna silvestre brasileira, primeiramente não tentar capturar esse animal, como eu falei, para evitar algum tipo de acidente e acionar a Polícia Militar de Meio Ambiente para que a gente faça a reintrodução desse animal em seu habitat. Cabe alguma penalidade a essa pessoa que filmou esse animal estando ele dentro de um cativeiro? Olha só, essa pessoa que filmou o animal, ela até agiu de boa fé, né? Porque o que chegou ao nosso conhecimento é que ela queria fazer a retrodução desse animal à natureza. E assim, tem que ter procurado a Polícia Militar de Meio Ambiente para adoção dessas medidas. Importante ressaltar, Josley, que em momento algum a pessoa deve tentar apanhar esse animal ou tentar ter a aposta desse animal em cativeiro, porque é crime do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais e como eu falei, passível de multa também. Repórter Josley Silva. Aplausos 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 Obrigado.